Estamos aqui para a última missão de 2024. Com muita mais vontade, eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Muito obrigado, Guilherme, por todo o tempo que eu tenho, teu físico apresentado, cara. Tenho orgulho e honra de trabalhar com você, que você é um cara muito determinado e mostrou no palco que você trouxe uma versão melhor do que o Olimpia Brasil. Parabéns, irmão. Então é isso aí, galera. Estamos aqui para a última missão de 2024. E vocês vão acompanhar qual é a missão. Quarta competição do Livinho. Está o ano inteiro em preparação. Não tenho dúvidas que ele está na melhor versão do que ele apresentou no Mister Olimpia Brasil. Vamos lá no sol, vamos ligar o moleque. Vamos lá no sol, vamos ligar o moleque. Vamos lá no sol, vamos lá no sol. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Perfeito. Melhor eu fiz o que eu tive. Está seco, está cheio. Só aquecer mesmo. Você tirou o treino de perna desde quantos dias antes? A gente fazia uns 45 dias que não treinava, antes para o show do Olimpia Brasil, né? Aí depois a gente deu um estímulo em perna e não fez mais. Justamente para trazer esse aspecto do cortado, né? Sim. Eu tenho essa característica, né? Eu preciso ficar mais tempo sem treinar perna para poder trazer esses cortes. Tem gente que joga um treino, que precisa treinar. No meu caso eu preciso dar atenção mais no dorsal, né? Porque até ontem a gente treinou o dorsal. Eu tenho um treino de perna. Valeu. Você, no último show, você disse que abaixou bem o peso dele. Para isso você abaixou mais ainda? Abaixou, deu um quilo a menos, né? Um quilo a menos. Um quilo a menos, comparado ao último que estava no mesmo ano. E agora ele está mais seco e mais cheio do que as prévias do Olimpia Brasil. Comer ontem à noite e não paga mais agora. Comer as pizzas, eu trouxe aí a pizza que eu pedi para poder mandar. Mas eu trouxe o biscoito de arroz também. Foi o que eu comi às nove e às onze agora. O biscoito de arroz e a pasta. Tem aberrações, né? Como o Livinho que não treina muita perna, não treina braço, entendeu? Olha o braço, cara. Mostra o braço e ele vem. Isso é muito peculiar de cada atleta, entendeu? É a individualidade. Tem atleta que se você colocar para fazer dois, três shows seguidos, ele vai começar a perder rendimento e o físico vai começar a deteriorar. A última salva aqui, né? O glúteo está marcando de lado agora também, cara. Fazendo o duplo bisco e o peitoral ao melhor lado. A posterior. A dorsal, caralho, vibrando bem baixo. Esse é o mais legal que mesmo tendo espelho, eu falei para ele não se olhar antes de eu chegar. Então ele não tinha nem noção de como está o físico dele Então essa é uma confiança mútua, tanto eu com ele e ele comigo A primeira vez que ele viu o físico dele hoje, após estar pintado, foi a imagem do meu celular Tanto é que vocês viram que ele não sabia nem como ele estava e ficou surpreso Então isso é uma das grandes chaves de ter um bom sucesso Você formar uma aliança de confiança, como um casamento Eu confio nele, ele confia em mim E aí não tem como dar errado, entendeu? Música 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 Pô, Olimpia 2025, a vida não é feita só de vitórias Muitas vezes as derrotas nos ensinam muito mais e nos aguçam muito mais a buscar os nossos sonhos com muito mais vontade Eu tenho certeza que a gente vai conseguir Música 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 Que ele fez uma cirurgia no bíceps, ele teve uma ruptura Então a gente não teve tempo de fazer um off-season Então ele já recuperou a lesão e já caiu em pré-conta, se veio o ano todo Agora a gente vai sentar com calma, planejar como vai ser ano que vem, abrir um off-season E realmente adicionar os pontos que precisam para ele se tornar mais competitivo ainda É isso aí. Faço das palavras do Cruz as minhas e vamos para cima. Agora a tendência é que talvez melhorar ainda mais.